Beijo de menina, é pra mim e toda a brinca do Brasil A paixão que eu sinto nessa menininha É pra tapar com o peito do mar É pra mim e toda a brinca do Brasil A paixão que eu sinto nessa menininha É pra mim e toda a brinca do Brasil A paixão é que eu sinto nessa menininha Parece até cura barra Ou passeio igual que rinsa E tá conhecendo uma arma Com o jovem de macacão Acorre o peito do escão Há flores que já sofreram É pra mim e toda a brinca do Brasil A paixão que eu sinto nessa menininha É pra tapar com o peito do mar É pra mim e toda a brinca do Brasil É pra mim e toda a brinca do Brasil É pra mim e toda a brinca do Brasil É pra mim e toda a brinca do Brasil É pra mim e toda a brinca do Brasil É pra mim e toda a brinca do Brasil É pra mim e toda a brinca do Brasil A mais de um que eu sinto nesta inimigo A mais de um que eu sinto nesta inimigo